Olá, chamo Lidia Alves e sou a atual Miss Portuguesa França. Venho convidar-te a participar nesse grande concurso que dignifica os jovens como tu e como eu. A nossa comunidade portuguesa em França precisa da tua presença. Participa e inscreve-te o quanto antes. Descobre o que é em ti. Estou à tua espera. A Casa do Adro é um hotel de charme situado em pleno centro de Ferreira do Zezer, junto à Igreja Matriz da Pequena Vila do Distrito de Santarém. O projeto resulta da profunda remodelação de um palacete histórico construído de raiz em 1776 e que pertencia aos irmãos Ribeiro da Mota, clérigos e quinzedores em Goa. O empresário Manuel Ribeiro abraçou o projeto em 2014, dando-lhe uma nova vida. Depois vi isto, vi aqui porque eu conhecia esta casa. Isto tinha uma casa senhorial que é de 1776, se ao ver, não sei precisar. E o presidente é que me convidou se eu estaria interessado em fazer aqui o hotel. Estava-me por 50 anos a utilização disto. Epá, eu gostei. Entretanto, submetemos isto ao turismo e veio aprovado. Epá, eu comecei isto. Depois fiz o que está aqui. Isto não era nada disto. Isto tinha 36 quartos de início. Isto era tudo fechado. Era um patio interior onde chovia. Localizado no interior de Portugal, este hotel assume-se como local de descanso e rodeado de tranquilidade. Este é um hotel de charme, essencialmente para famílias, para descansar. Para visitarem aqui a zona de Ferreira tem aqui coisas muito interessantes. Tem a barragem, que é o ponto principal, onde no verão se praticam vários desportos, canoagem, desportos náuticos. Epá, e depois tem outras coisas que vale a pena visitar. Com bar e piscina exterior, o hotel está ainda a abraçar novas melhorias e implementar novos serviços para poder atrair ainda mais clientes. Temos piscina, temos o restaurante, mas está fechado, não vale a pena abrir, porque realmente abrirmos aquilo era um prejuízo tremendo. Fazemos só os pequenos almoços. Estamos em preparação agora sim, lá em cima, e vamos submeter à câmara um spa e um ginásio. O ginásio já está a funcionar, agora um spa. Um spa com jacuzzi, sauna, banho turco e uma piscina. Aí com profundidade de um metro e dez, um metro e vinte. Aquilo não serve para andar a mergulhar, mas com uma vista panorâmica é uma coisa abismal. Há seis anos aberto ao público, a casa do Adro Hotel tem-se afirmado como uma escolha segura no interior de Portugal. Apenas a pandemia veio travar um crescimento positivo. Tem vindo a subir, graças a Deus, tem vindo a subir. Agora com isto do Covid, realmente foi um bocadinho drástico, mas vamos ver se isto retoma novamente. Toda a área envolvente está recheada de atividades ao ar livre, que vão desde passeios temáticos a desportos náuticos, circuitos pedestres e atividades equestres ou radicais. Pessoas que querem descansar, essencialmente querem vir comer bem, porque aqui há vários sitos que come-se bem. Passar uma noite agradável, peço eu, sem barulhos, sem nada. E usarem a piscina. Daqui a um ano, se Deus quiser, vão ter aqui um spa lá em cima, com uma vista excepcional. E utilizar aqui, onde foi feito, aqui há várias pequenas aldeias engraçadas, e que vale a pena ser visitado. Dornos, não sei se conhece. E mais, e que vale a pena visitarem. Um novo projeto hoteleiro surgiu na vida de Manuel Ribeiro. Comprou recentemente o hotel de Vila de Rei e está, também nele, a incitar uma profunda remodelação. Essencialmente aquilo tinha 4 mil e qualquer coisa metros, 4 mil e 100, penso eu. E só tinha 17 quartos. Tinha 3 salões, com 200 e tal, ou 300 metros, talvez, cada um. Então, para mim, continuar a ter uma boa sala de refeições é essencial, mas também não é preciso. Aqueles salões por casamentos e batizados, agora, fazem-se muito menos. Então, o que é que eu penso é transformar aquilo praticamente tudo em alojamento. Então, vai ter 42 quartos. Um spa, como disse há pouco, uma sala de massagens, um ginásio, um spa com banho turco, sauna, jacuzzi e depois uma piscina exterior. Ou seja, tem duas piscinas, uma interior e outra exterior. E penso que as pessoas ficarão agradadas com o projeto. O projeto veio e aquilo ainda vai demorar um pouco, porque não se fez num dia, demorou um ano e quatro meses a fazer-se. Epá, isto tem que ser bem trabalhado, bem decorado. Integrada na rota da Nacional 2, Vila de Rei espera, com isso, atrair mais turistas que façam o percurso da estrada mais comprida de Portugal. O de Vila de Rei tem essa mais-valia que é a Nacional 2. Espero que isso possa ter alguma mais-valia para o hotel.